Quando surge família, como vocês estão? Vocês estão bons? Eu sou o Carta aqui do Carta na Rede e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma futura saída do Deverson, informação importante. A gente tem, olha só, a má vontade do time do Palmeiras, eu vou mostrar para vocês e a cobrança em cima do Luiz Adriano que a torcida fez ao vivo. Carta na Rede, muito mais que 90 minutos. Fala rapaziada, valeu pela presença de vocês. Começando os nossos assuntos, eu queria falar sobre a cobrança em cima do Luiz Adriano. Ontem, durante a partida, durante a transmissão, a própria Globo acabou mostrando, o pay-per-view acabou mostrando o Luiz Adriano sendo cobrado pela torcida do Palmeiras. Então o setorista que estava cobrindo ainda falou, a torcida do Palmeiras está cobrando o Luiz Adriano aqui, eu não entendo tanto essa cobrança, o porquê de ser tão forte assim, sendo que o Palmeiras está na final da Libertadores, sabe? Os caras, eles tentam maquiar as coisas, maquiar. Mas assim, a torcida cobrou o Luiz Adriano, onde ele ficou fazendo o ok, ok, sabe? Aquelas coisas assim. E cara, sinceramente, tem que cobrar mesmo, tem que cobrar. Se for para cobrar dentro do campo, cobre dentro do campo mesmo. Se for para encontrar ele aí, encontrar em rolê, essas coisas, tem que cobrar também, sempre sem violência, mas tem que trocar ideia com ele lá. E o que a torcida fez foi demonstrar exatamente o que todo mundo quer fazer, o que aqueles dois, um ou dois torcedores fizeram ali. E isso daí, não tem jeito, acaba colocando aí em pauta o que o Luiz Adriano é para o Palmeiras hoje. Rapaziada, não esquece de deixar o like, clicar no sininho, clicar no inscreva-se. Se você já clicou no sininho, tira e coloca novamente, dá essa moral. Bonés, carta na rede, na Porcolândia, camisas originais, tudo na Porcolândia. Porcolândia1914.com.br Beleza? Tamo junto. Rapaziada, eu queria agora falar sobre a má vontade do time do Palmeiras. Eu publiquei agora no Instagram, quem não segue o Instagram do Carta na Rede, vai lá, dá uma olhada. Eu publiquei esse vídeo aqui e essa imagem onde eu separei mesmo a má vontade e principalmente, sei lá, eu acho que é foco, essas coisas, né? Do Rafael Veiga e o PK, onde quando o jogador do Palmeiras dá o passo errado, o jogador do Bragantino já pega a bola, os dois que estão atrás do jogador que roubou a bola, o que eles fazem? Eles voltam andando para a intermediária, para a área do Palmeiras. Cara, você ali, imagina o volante ainda. E mais uma vez eu falo, por essa imagem, como o Rafael Veiga joga aberto, tá? Então, eu acabei pegando, acabaram colocando esse vídeo e eu peguei, estava analisando ele, eu falei, opa, os caras dormindo aqui, né? Então, como vocês podem ver, os caras dormiram muito no gol, dormiram muito. E para mim, isso é o que eu falo para vocês, isso daí não é questão de Abel, não é questão, sabe, de treino, isso daí, cara, é jogador. E no vídeo de ontem eu falei para vocês que os jogadores do Palmeiras, eles não estão com essa vontade com Abel, eles não estão com essa boa vontade. Eles estão loucos para queimar o Abel, isso daí está claro, está claro. Você assiste aí qualquer partida do Palmeiras, você vê a má vontade desses caras, que eles estão jogando tudo para o dia 27 de novembro. Colocando ali como a final, o jogo importante, o jogo que eles precisam jogar e ganhar, sabe, abandonando o campeonato brasileiro. Eu posso colocar um outro vídeo aqui para vocês, onde o esquema tático do Abel quando ele funciona. E isso daí é quando o jogador está ligado na partida e faz a transição que a gente fala. Como o Palmeiras, em 3, 4 toques, estava na cara do gol e é o lance que resultou no pênalti, o gol do Rafael Veiga. Como o Dudu ficou na cara do gol tão fácil isso, cara, é impressionante. O que está faltando para esse time aí para realmente os caras voltarem a jogar? Porque o lance é onde os caras largam de mão a jogada, cara. Parece que assim, ó, tocou errado, se vira, corre lá e o jogador corre, vai atrás, não chega, toma o drible, sabe, e os dois ficam ali parados andando. Isso daí mostra como os caras, eles estão desligados, realmente, desligados da partida, gente. Isso daí, tudo bem, a gente pode até ganhar dia 27, mas, cara, o comprometimento desses caras está muito fraco, está muito baixo, muito baixo mesmo. Então, precisa de alguma forma esses caras focar aí e melhorar isso, hein, porque está difícil. Agora, pessoal, dando continuidade nas nossas notícias, eu queria trazer para vocês o seguinte. Hoje veio, vazou um print de uma conversa do Daverson com a ex-mulher dele e a mãe da filha dele. E aonde ela coloca que pergunta algumas coisas do aniversário dela e o Daverson responde, ó, janeiro, não sei se vou estar aqui, boa noite, beijo nela, tal. Então, aonde o Daverson fala, janeiro, não sei se estarei aqui, gente. Então, há pouco tempo a gente pode ter aí uma negociação do Daverson, o Daverson sendo negociado para outro país, para outro lugar, para outro mundo, planeta, estratosfera, não sei. Mas não dá para ele continuar aqui no Palmeiras, né? Então, isso daí demonstra que a gente tem o Daverson, o empresário dele e o Palmeiras correndo atrás aí de tirar o Daverson do Palmeiras. Para mim, é ótimo. Eu acho que é o que falta mesmo. O Daverson, ele não tem clima para jogar no Palmeiras. O Daverson pode ser campeão da Libertadores, pode fazer o gol da final, pode tudo isso, tudo aquilo. Mas a gente sabe que, mesmo assim, né, gente? Não vamos, aquela coisa de Betinho, que fez o gol, renove e fica. Lembra em 2012? E era a puta de um jogador ruim. Jogador horrível, horrível. Então, mesmo assim, o Breno Lopes, não sei o que, fez o gol, fechou, obrigado de nada. Só que agora, gente, esquece, hein? Esquece, esquece essas coisas aí, mesmo se o cara fizer. Beleza, família? Rapaziada, fortalece com o like, a inscrição, o sininho. Não se esqueçam de darem uma passada lá no Instagram, onde eu sempre coloco muita, muita informação para vocês. Beleza? Fiquem com Deus, um grande abraço, avante palestra. Muito obrigado pela sua audiência, sua paciência por ser esse ótimo torcedor. Fá, lho, se inscreve.